Aqui é o Radiesing Fanboy com o seu Número 2, é o Iago! Iago! Obrigado por estar aqui. Como você vai com uma corrida? Como você vai com a corrida? Ele está perguntando como foi para você perder o jogo hoje. Bem curto. É difícil. Muito disso foi a minha parte. Eu peço desculpas por algumas derrotas. Mas a gente vai melhorar e vai trazer muitas alegrias para vocês. Para ele é muito difícil. Para ele é muito difícil. E ele tentou dar seus bestens. E ele é muito orgulhoso. E ele é muito orgulhoso, que ele vai melhorar. E ele é muito orgulhoso. Isso é muito orgulhoso. E ele é muito orgulhoso. Então, você tem um 2º Brasileiro na Mannschaft com o Bruno Caboclo. E ele é muito orgulhoso. E ele é muito orgulhoso. E ele é muito orgulhoso. E ele é muito orgulhoso para mim. E ter mais um Brasileiro e acima de tudo um amigo do meu lado. É muito orgulhoso. É muito orgulhoso. Eu Um álbum de Deus e mais um mundo. E ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. Como é para você morar num país que você não sabe falar? língua como é que está sendo para você difícil eu achei que ia ser muito mais difícil mas aqui é todo mundo me acolheu muito bem me ajuda em todos os lugares que eu vou me reconhecem e me ajuda então eu gosto muito daqui se fosse para mim escolher um lugar para sair do brasil de novo e para outro lugar sem dúvidas eu escolhi aqui de novo am anfang was sehr schwer für ihn aber er sagt dass die menschen hierin so herzlich aufgenommen hat und sie kennen ihm schon und versucht ihnen zu helfen und fragen fehlt und er würde es noch mal sagen ja er kommt nach deutschland wie ist das mit winter und schnee wie gefällt dir winter und schnee você gosta do inverno você gosta de neve vermelha de vorstai me is very 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 good but second time ok er hat auf englisch gesagt das erste mal ist schön mit stefeln und am zwei taggeber oh man oh man oh man was für ein scheiß wie es denn mit essen ich weiß die deutsche die europäische küche ist ja sehr Você gosta da comida daqui, você mesmo cozinha, como é que você se vira? Eu gosto muito, eu estou aprendendo aos poucos, conhecendo aos poucos a culinária daqui, mas eu converso muito com o time e eles me apresentam comidas diferentes e quando eu tenho saudade do Brasil, eu vou para Munique e lá tem comida brasileira e eu acabo matando um pouco da saudade. Sim, ele gostou de comer aqui, mas às vezes ele quer algo brasileiro, então ele vai para München e aí tem um restaurante, um restaurante brasileiro. Ok, então para ir para München, nós temos que ir com a gastronomia, talvez um pouco de brasileiro, mas eu tenho que ir com a gastronomia brasileira. Então, uma pergunta para o seu time, o Jorge Holley disse que o mais divertido no time é o Juan Núñez, quem é para você o mais divertido no time da cabine? Quem é para você o jogador mais engraçado quando está na cabine? O Karim, é um cara que eu olho para ele e começo a dar risada, o Tommy é um pouco mais sério, o Robin é um pouco mais sério e agora chegou o Bruno que também é engraçado, mas todo mundo tem uma energia muito boa, uma alegria, cada um do seu jeito, lógico, isso faz nosso ambiente ser muito bom. Karim, Yano. Carim? Carim e Janu. Ele sabe muito bem. E o Bruno. E o Bruno. E o Bruno, o Rubio Quintenho, o Klee-Pais, o Carim Janu... E o Jorge Orlé. Então, ele tem sido muito bem. E ele já disse que ele decidiu, se decidiu, para chegarmos a Rui e a ele. O que você acha que a pessoa tem que fazer, para ser mais um mais empolgador? E o que você tem que fazer? O que precisamos fazer? fazer para melhorar nós vamos melhorar a gente nós trabalhamos muito a todos os dias são são pessoas pessoas jovens que 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 buscam muitas coisas então é é um pouco difícil a gente não teve a pré-temporada para para treinar é todo mundo junto então acabou de chegar o Bruno e a gente vai incorporar melhor eu preciso particularmente melhorar em muita coisa então é o mais importante é que cada um sabe que precisa melhorar e trabalha para isso e se Deus quiser a gente vai conseguir muitas vitórias e dá muitas alegrias já era só que você quer dizer que todo jogador sabe onde ele se verbessa e ele é suficientemente que eles trabalham muito e muito treinam e ele é muito feliz que eles vão dar gas e vai dar mais ainda melhor nós estamos muito feliz que vocês gostam de verdade muito obrigado a vocês que vocês gostam de verdade a gente pode fazer uma pergunta uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta Oi, Yago. Que cidade no Brasil você é? São Paulo. São Paulo? Sim. Gostei da camiseta. Eu gosto de seus árbitros. Não muito, eu tenho alguns amigos que são amigos de pessoas do time, mas não fiz muito. Fiz uma nova agora, você. Eu tenho uma pergunta e a pergunta, porque eu não tenho a ideia sobre o que você fala. E ele disse que ainda não é assim, mas ela já é uma amiga. Eu tenho uma equipe de Brasianos e Brasianos. em que eles foram atrasados e já... Ele se deu um. Eu acho que você pode dizer, você pode dar um contato com um latino... Ele vai se divertindo, eu me disse. Então, uma pergunta. Por favor. O Matheu quer saber quando você começou a jogar basquete com o seu filho de Básquete e se você pode visitar o time do seu filho de Básquete. Comecei do tamanho dele, não sei a idade que ele tem, mas com 5 anos e sim, será um prazer. Sim, ele começou assim como você começou, com 5 anos e ele gostaria de ir embora. Um par de dados. Ele vai embora com os Orange Kids? Quando você está? No dia? 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 Ok, então é um prazer. Então, mais uma pergunta. Por favor, mas você tem que ir para o nosso complexo. Qual a sua música preferida? Brasília Music. Talvez ela não conheça, mas o ritmo da música é funk. Em seguida? Já, ele gosta de funk, de brasileiro? Pensar, de brasileiro, você? Tucci, tucci, tucci... Brasília of ak. Unha pergunta. Eu acho que nós podemos mais booking processo. Porque eu acho que tem muitas imagens de autogramas. E como que tem. O que você mais gosta da Alemanha? As pessoas e o jeito que todo mundo respeita e segue a vida, isso me agrada muito. O que eu menos gosto, o que eu vou aprender a gostar é a neve, mas de resto é perfeito para mim. O que eu gostaria é de pessoas, que eles se juntem so respeito, ele gostaria. E o que ele não gosta, é o tempo. Eu tenho certeza que esse tempo é o tempo. Eu não sei sei como um pouco de tempo de tempo, mas ele é um pouco de tempo. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta que eu vejo. Ah, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, que é um pouco deprimido, mas 2014 foi a Jornal da Futebol WM em Brasília. Então, não, eu não vou falar sobre o Jornal da Futebol WM. Ou como você viu o Jornal da Futebol WM? Como você viu o Jornal da Futebol WM? Como você se sentiu em 2014? Triste, muito triste. E um pouco mais recente eu joguei o pré-olímpico para classificar para a Olimpíada. E eu perdi de novo para a Alemanha. Então, 2020, eu perdi para a Alemanha na Croácia. E eu tive que vir para cá para conhecer o segredo um pouquinho e levar para o Brasil. Então, ele foi muito triste em 2014. E em 2020, ele perdeu contra a Alemanha. E então ele disse, que agora ele vai para a Alemanha, para aprender, como você pode lidar com isso. A mentalidade. Você já pensou em parar de jogar basquete? Não, nunca pensei, mas depois dos jogos que a gente acaba perdendo, passa um filme na cabeça de tudo o que aconteceu e me dá mais força para continuar. Então eu nunca pensei e nunca pensei. Ele nunca pensei em que ele não se torne. E cada vez em uma situação, ele pensou que ele precisa de mais um sistema. E continuar. E continuar. E não se torne. Então, só um pouco de inglês. Bem. Muito bom. Uma outra pergunta, não é que alguém esquece. Ah, aqui ainda. Uma outra pergunta. Com quantos anos o Thiago jogou com o Básquetball? Ele já respondeu com 5 anos. Com 5 anos. Com 5 anos. Com 5 anos. Não há mais perguntas? Ah, aqui ainda uma pergunta. Como se você se chama? Leonie. Hello Leonie, como se você é? 7. Ok, o que você gostaria de dizer? Pode o Thiago falar um pouco inglês? Thiago, você fala inglês? Não muito, eu entendo muito bem, mas não me arrisco muito. Sim, ele entende muito, mas ele não pode falar assim. Leia. Ele entende muito bem o que, acho que, Antônio Gabel, em Englês, dizia. Sim. Ok, então, essas foram as suas perguntas. Jago, você responde um aplauso para o Thiago Beto, com seu número 2, Jago, Matheus dos Santos. Obrigado, por que você está aqui. Obrigada. E agora, tem um pouco de Autograma e fotos para os Kids. Tchau, tchau.